Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o neurologista Rodrigo Castro, que está ao vivo conosco. Doutor, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Para a gente começar, deixa eu perguntar sobre enxaqueca, porque eu tive uma crise há alguns dias e muita gente participou comigo nas redes sociais dizendo que também está tendo. Como é que a gente sabe o que é de fato uma enxaqueca e o que é uma dor de cabeça? Certo. Bom dia, Manuela. Obrigado pelo convite para esclarecer temas tão importantes que afligem tanto a sociedade. Então, a enxaqueca, na verdade, o diagnóstico de enxaqueca, ela é um conjunto de sinais, sintomas e não apenas a dor de cabeça em si. Ela tem algumas características. Então, ela vem com uma dor de cabeça com caráter de pulsação. Então, ela parece um coração batendo na cabeça. O paciente fica com uma sensação de piora da dor quando exposto à luz, ao barulho. Às vezes, desenvolve náuseas e vômitos. Ele precisa ir para um local mais calmo e escuro para que essa dor de cabeça melhore. Ao contrário da dor de cabeça esporádica, que a gente chama de característica tensional, que é mais um aperto, é uma dor mais do fim do dia. E não é tão intensa quanto a enxaqueca, né? Isso. E o paciente consegue manter as suas atividades diárias, ao contrário da enxaqueca, que é muito limitante. É, atrapalha tudo. Deus me livre. Doutor, tem muita pergunta. Deixa eu começar a abrir as perguntas dos telespectadores. E, aos poucos, a gente vai trocando aqui a ideia. Da Arcelene, eu tenho dores de cabeça constantes, nada faz passar. Tem algum exame específico que possa diagnosticar se é enxaqueca ou não? O importante é isso aqui, né? Tem algum exame específico ou são essas descrições que vão ajudar o médico a diagnosticar? O diagnóstico de enxaqueca, ele é um diagnóstico clínico, né? Então, é a partir de critérios, de sinais e sintomas que a gente chega no diagnóstico. Entendi. Os exames complementares, eles são realizados quando há uma suspeita de uma doença associada, outra doença. Entendi. Maria mandou. Pergunta ao doutor, tem enxaqueca com áurea? Inicia com reflexo nos olhos com muita intensidade. Daí, uns 15 minutos, a cabeça dói demais. O que fazer? Isso. Isso é uma forma de apresentação da enxaqueca. Não são todos os pacientes que têm a cabeça em si. Entendi. Mais pergunta aqui, Sebastião. Tive AVC essa semana e parte do meu corpo ficou totalmente dormente. Queria saber quanto tempo leva para voltar ao normal e melhorar, desde já melhoras para o Sebastião, né? Então, isso vai depender do local de ocorrência que foi o acidente vascular cerebral dele. E definir para ele se isso vai ficar como uma sequela ou não, é só o tempo que vai dizer. A gente fala que um sintoma se torna sequela até depois de seis meses. Ah, tá. Então, até seis meses ele pode ter... Pode melhorar. ...voltar os movimentos. E tem gente que realmente não volta, né? Não volta. Entendi. Entendi. Mário Lúcio, bom dia, Manoela. Existe um pequeno AVC ou todos eles são, acho que fatais, acho que ele quer dizer graves, né? Ou deixam a pessoa sem os movimentos. Não. Isso vai depender muito da extensão que o vaso foi obstruído, no caso do AVC isquêmico, e no caso do AVC hemorrágico, do tanto de sangramento que ocorreu pela rotura do vaso. Entendi. Então, tem AVCs que são, que são às vezes silenciosos, que a gente diz, porque ele é tão pequeno que não deixa sintoma, e outros já são extensos. Então, depende da área que foi acometida. E tem um AVC, de fato, que pode levar à morte, né? Com certeza, com certeza. Que é o caso, inclusive, do nosso colega, que é da concorrente, enfim, o Tom Veiga, né? Que morreu na semana passada, que era o do Louro José, e que nós sabemos que chocou o país inteiro, assim, e um homem jovem, né, doutor? Ou seja, não acomete só pessoas idosas. Não, de jeito nenhum. O AVC, na verdade, nós temos dois tipos de AVC. 85% dos AVCs são isquêmicos e 15% são hemorrágicos. O caso do Tom Veiga foi um caso de AVC hemorrágico. Qual que é a diferença deles, doutor? Um, ele faz uma obstrução do vaso. Então, existem inúmeras causas. Causas de arritmia, causas de... Reassociadas a aumento de colesterol, diabetes e hipertensão mal controlados. E o AVC hemorrágico é uma rotura do vaso. O vaso rompeu. E a principal causa de rotura de vaso, assintomático, assim, é a causa de aneurisma. E foi a causa dele. Ele já tinha um antecedente familiar. O pai já tinha falecido anos antes por também uma rotura de aneurisma. Se eu não me engano, parece que na artéria aorta. Ou seja, quando há um caso na família, principalmente quando é hemorrágico, a gente tem que ficar mais alerta. Tem que ficar. E como é que faz, por exemplo, para descobrir, para controlar, exames, quais e a cada quanto tempo? Então, o rastreio de aneurisma cerebral, ele não é instituído para a população em geral. A gente rastreia quem tem antecedentes familiares. Que existe um risco dos familiares diretos, pais e irmãos possuírem também. No caso do AVC isquêmico, a gente tem que é a forma de prevenir o AVC isquêmico. Então, é manter a atividade física regular, bons hábitos alimentares, controle do sal na comida, controle de gordura, não consumir açúcar exageradamente. Então, evitar as comorbidades, que são as doenças que levam ao AVC isquêmico. Ok. A gente tem mais uma pergunta aqui de WhatsApp, de telespectador. Cíntia, minha enxaqueca é sempre perto do período mensural. Tem algo que possa ser feito para melhorar isso? Eu sempre fico entre 5 a 8 dias com enxaqueca, dia, noite e madrugada. Esses hábitos aí de exercício, de alimentação, ajudam a prevenir a enxaqueca também? Ajudam, Manuela. Ajudam, sim. A prática de atividade física regular, ela previne a recorrência da dor de cabeça por enxaqueca. E nesses casos de gatilhos de enxaqueca no período pré-menstrual, a gente utiliza de alguns anti-inflamatórios nesse período. Então, algumas medicações para que o paciente não tenha tantas frequências no período pré-menstrual. Doutor, uma última pergunta rapidinho. A dor de cabeça constante, seja ela a dor de cabeça normal ou enxaqueca, é um sinal de alerta, inclusive, para o AVC? Então, a dor de cabeça vai se tornar uma emergência com rapidez. Ok, doutor, obrigada. De nada. Pelo menos, a gente ficaria o dia todo aqui, eu farei uma consulta aqui ao vivo. Obrigada pelas informações. Obrigado pela oportunidade. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Obrigada. Obrigada.